Boas pessoal daquiii, fala formoras e seis, bem vindos a Topcraft uma série com o G, com o teu fã e a mim e também outros grandes youtubers vão participar nesta série e nós vamos estar hoje a fazer mais algum avanço para mostrar o quão grande é a nossa qualidade basicamente. Vamos lá pessoal, sejam bem vindos a Topcraft e a série mais incrível de sempre, eu estou aqui ao pé da minha casa, olha para esta coisa linda pessoal, dizem que é uma caixa de fósforos, é bem curta, bem pequenina, vai estreita, mas vai ser muito alta pessoal, um dia vai virar uma torre gigante, já está a crescer, está a crescer, vejam para isto, tem casas assim, razoáveis e depois tem a minha casa, que é bastante melhor obviamente. Hoje vamos estar a progredir um pouco pessoal, eu tinha falado que eu tinha feito uma farm, temos de facto já outra farm aqui meio atrás de nós, que nos dá bastante lã, é automatizada, certamente já a conhecem, ela basicamente tem um dispenser aqui com algumas tesouras e tem basicamente um observador atrás a verificar quando há alterações no terreno, o que faz com que ele corde. Vocês certamente conhecem, já temos basicamente lã automatizada, uma das coisas que eu não estava à espera, é que eu deixei um servidor, eu esqueço que estou em servidor, que não é a minha série de hardcore da 1.7, nós criamos a nossa farm, eu estou a dormir neste momento, sempre a dormir, Resident Slipper. Nós basicamente criamos esta farm, que leva diretamente até a parte cá em baixo, e digamos que está um bocado cheio, está um bocado cheio demais, eu juro que não queria fazer isto pessoal, eu juro que não era o objetivo. No entanto, nós agora podemos tentar trazer pessoal, alguns homens cá para cima, deixa ver se eu consigo apanhar este barco, só para não ter que ir fazer outro, eu sou assim tão preguiçoso pessoal, oh my god. Ok, calma aí, eu consigo pessoal, acredita em mim, oh god, ah, ok, não consegue sair daqui, é tranquilo. Vamos tentar tirar primeiro que tudo pessoal, olha para isto, nós temos aqui umas áreas bastante bem geradas, nós vamos colocar aqui este barco só para tentar puxar, sugar, fazer uma bela sugar, ah, ok, anda cá, anda cá, ah, oh god, já estou a morrer. Ok, ok, vê se eles entram, eles vão entrar eventualmente só, ah, oh god, espera aí, deixa eu ver se eu nos mate, ok, ok, foi sem querer homem, foi sem querer, eles não deviam tecnicamente sair, mas ele foi para a área errada. Eles não conseguem passar pelo trilho, o que faz que seja interessante, deixa eu só baixar aqui o som, que eles estão um bocado, digamos, irritantes, meu Deus. Nesta área aqui, se nós puxarmos agora eles para o nosso carrinho, eles vão até lá abaixo, olha para isso, vão ser puxados automaticamente, temos uma automatização. Phenom 13 pessoal, Phenom 13, eles vão lá abaixo, bem devagarzinho, tem um zumbi lá abaixo, bem da vida, que não quer trabalhar, oh my god. Portanto, diz-me que o zumbi está lá, oh god, o zumbi morreu, o que é que fizeram ao zumbi lá? Eu não acredito. O zumbi dele disse para o pessoal, porque tecnicamente o fez-te é demasiado, existe outra forma, é tranquilo pessoal, nós vamos sugá-lo aqui, olha para isto, para o nosso barco. Anda cá homem, anda para aqui, ele não vai querer sair muito daqui, mas nós empurramos o homem, é tranquilo. E vamos tentar trazê-lo ali abaixo, nós temos já alguns zumbi villagers que nós vamos tentar converter hoje, se eu não consegui converter hoje é tranquilo. Era o objetivo, lá está, ter o zumbi automatizado e já temos aqui, lá está, 3 deles, vejam para isto. Vamos lá ver se eles vão começar a fazer uma birra e começar a atacar-se uns aos outros, calma aí. Eu vou apanhar aqui esta coisinha, ok, espera aí. Calma aí. Oh god. É, que é isso rapá, anda cá para o dentro do barco homem. Ok, será que eles atacam-se, ok. Ih, eventualmente pessoal, eles vão fazer porcaria. Existe acho que foi uma 20% de probabilidade, estava-me a dizer aí no chat, de ele virar, já que estamos em modo normal e não hardcore, já que no hardcore é 100% de probabilidade de ele virar zumbi, o villager neste caso, como nós estamos em single player, provavelmente é uns 20%, portanto, daqui a pouco pessoal vamos ver, tem 1,5% de sobreviver, portanto, vamos dar-lhe, vamos dar aí um F no chat se ele morrer, no entanto, F no chat. Ok. Anyway pessoal, já temos 3 dos zumbis que nós vamos fazer e vamos tentar fazer essa progressão. Para isso agora nós temos que tentar convertê-los de volta para humanos ou para villagers, caras lula irritantes, vocês sabem. Vamos fazer aqui para isso pessoal um fermentador já e vamos colocar ali em cima e para fazer uma porção de fraqueza, nós temos que ter uma porção de fraqueza e também uma maçã dourada, vamos ter que ter um cogumelo, trigo e também um olho, eu não sei se na realidade tem, oh God, eu posso não ter olho, eu sou um bocado cego, God damn, mas não temos olhos. Já teve várias coisas pessoal, bora agora começar a planear todas as coisas que nós podemos fazer, acho que é só isto, para o feito, vamos colocar lá em cima, temos também aqui, e temos suficientes para fazer maçã dourada, vamos já começar a tentar desencantar alguns deles, meu, perfeito, vamos colocar aqui em cima o nosso fermentador, brewing stand, acho que é em cima das garrafas, as aranhas são chatas, ok, colocamos aqui também isto, temos as maçãs aqui também para colocar, ok, temos que buscar então só alguns itens para começar a ativar o nosso fermentador e tal, fazer só aqui também uma armadura que eu já, digamos que o lag pessoal, já me matou várias vezes, obviamente que é o lag, ah, o que é que eu estou a fazer, oh God, eu ia fazer uma armadura de, yeah, o ouro pessoal é tecnicamente o melhor item do jogo, já dizia o Venom, eu adoro o ouro e coisas, espera, já tinha isto, o que é que falta, faltam só as botas, as calças, colocar só isto aqui, fazer já maçãs também, já aproveitar e gastar todo o nosso ouro, e falta trazer aqui só os blaze rods, por agora chega um, precisamos de umas garrafas que eu acho que tinha, eu tenho pelo menos vidro aqui, vamos já aproveitar, se eu não estiver mais de lado nenhum, eu sou um bocado cego, portanto é provável, é possível que esteja ali, vamos lá ver pessoal, se nós temos sorte aqui com os nossos villagers agora, eu acho que vamos começar por fazer, como é que é, os bibliotecários, tecnicamente são um dos mais úteis de fazer, portanto vamos começar logo a tentar fazer dois bibliotecários, e ver o quão bem aqui se vai correr, ok, perfeito, precisamos de uma pólvora também, acho que deixei lá, em baixo, que é para tornar a pólvora bem arremessável da vida, ok, temos aqui uma, ok, nice, temos a maçã, e temos que fazer livros agora, é outra das coisas, nós temos que fazer, lá está o atril, acho que é assim que se chama, o atril, é preciso colocar livros, eu tinha alguns livros, eu acho, aqui, peraí, ok, já temos aqui isto, isto vai ficar um bocado caro, com o catano, meu, eles pensam que eu sou rico, ok, ok, madeira, também não temos madeira, eu sou pobre em tudo, meu, sou pobre, é incrível, pessoal, vamos só colocar aqui as nossas coisas, pólvora, meu, eu não sei porquê, pessoal, nós também estamos sempre em livestream, ouvi dizer, pessoal, diz que eu sou muito ator, eu sou exatamente igual, só grito mais, porque ouvi dizer que as pessoas no YouTube são surdas, é verdade, pessoal, alguém no chat é surdo, nada contra, eu sou surdo também, portanto eu posso dizer que sou surdo, e, porque estamos em 2021, não queremos ofender ninguém, obviamente, e, pessoal, na Twitch não é tão surda, acho que é a grande diferença, pessoal, começa, uau, és tão desumilde, fena, viras um ator, não, é só porque as pessoas no YouTube são surdas, eu tenho que falar mais alto, basicamente é isso, nós estamos agora, pessoal, temos a fraqueza, a pressão de fraqueza, vamos aqui até a nossa área de escravida, de trabalho, de trabalho de villagers, nós não escravizamos absolutamente ninguém, ok, vamos lá ver se nós conseguimos, a dizer, tirar uma pressão aqui, pumbas, olha para isto, coisa fofa, pessoal, pumba, já temos aqui eles a tremer, meu, é o que acontece, às vezes o pessoal, olha o feral bonus, eles começam, brrrrra, brrrrra, começam assim, ficam contentes, basicamente, eu não sei porquê, ok, vamos só ver, agora temos que dar algum timing, eu não sei quantos minutos é que é, mas isto vai dar certo, pessoal, as primeiras coisas que eu quero ter, obviamente, e vamos vender, eu vou vender, pessoal, a toda a gente no servidor, forever, custa 10 diamantes para ti, qualquer outro dos youtubers também pode pedir, nós vamos começar a vender livros de remendo, entre outras coisas mesmo, se bem que eles provavelmente estão a fazer também, portanto, não interessa, vamos tentar já automatizar depois algumas das nossas coisas, o que é que está aquele homem ali a fazer? Ei, ele está a ver os homens a fazer o amor, com catá... Ah, God, estava a brincar, podes ver, ok, é tranquilo, oh, não, já ninguém pode fazer o amor, com amor, ok, nice, olha para isto só, só para vocês verem como é que isto funciona, eles fazem o amor, o homenzinho cai, o bebê cai, e vem aqui para baixo, e é por isso que a nossa farm já aparece, meu Deus, parece uma creche lá em baixo, olha para a quantidade de vacas, olha, eu estou aqui, O que é isso? Ah, desculpa interromper, está tudo bem? Está, está bem. Eu estava só a ver, eu não estava definitivamente a roubar nada, eu já tenho a fama, mas eu não tenho o proveito nunca. De boa, de boa, pô. Estava aqui a ver, essa é a farm é tua, de vaca com mel? Não, é do Bruninho, mas pode usar. É do Bruninho, posso ir vir cá e trazer uma corda e roubar uma, a pedir emprestado, quer dizer, a pedir emprestado. Ó, aqui atrás, tem a do Deletinha, que eu acho que é mais fácil para tu tirar, entendeu? Ela está aberta aqui, quer ver? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai ser mais fácil para tu pegar, aquela ali está meio ruim de tirar. É, está fechada, isso, pois. Eu não quero estar a estregar ali, exato. Ixi, cadê? Ah, sei daqui. Aqui, está aqui embaixo, aqui. Oh, boa, boa, boa. Vem depois trazer com uma corda, assim, se quiser, é mais fácil. É, então, aí você bota no barco, aí dá para levar. Perfeito, obrigado, Raul, já passo cá, já passo cá. Valeu. Até mais, até mais. Qualquer coisa pode chamar a nós, é que nós ajuda. Obrigado, é, eu sou o que percebo menos aqui de Red Sand, eu já venho cá chatear, sem dúvida. Raul é simpático, é muito bacana. Mas antes fazemos o furto, nós vamos fazer uma coisa primeira, calma aí. Nós vamos aqui, pessoal, até aos nossos villagers, vamos tentar... Se isto ainda não mudou, se calhar já mudou até, espera aí. Vamos só aqui ver. Acorda, homem. Ah, já, não demos logo. Portanto, infelizmente, ele ficou chateado e agora é. Já não quer fazer treino. O que nós vamos fazer aqui, no entanto, é tentar ter um cartógrafo. Ah, espera, já que ele está ali, vamos fazer o primeiro cartógrafo, calma. Que? Por que é que isto não dá aqui? Só colocar aqui, espera aí. Vamos fazer deste o cartógrafo, eu acho. Assim é o primeiro logo. E o mais feio. Não é o cartógrafo, é o flecheiro. Não sei se é assim que se chama. Ok, e este vai ser... Já, a partir daqui vai ser os Bibliotecários. Onde é que está a minha... O atril? Ah, está aqui. Ok. Ok. Perfeito. Primeiro vamos fazer aqui o arqueiro pessoal, lá o flecheiro, lá como é que se chama o homem. Cá está, olha para isto. Easy clap. Ganhamos esmeralda por não sei quantos. Vamos tentar fazer todas as trades se nós conseguirmos. Easy esmeralda. Olha para isto. Nós nem encontramos esmeralda, nós literalmente só trocamos. Já temos 14, ok. Agora já podemos duplicá-las pessoal. Olha para isto. Obrigado filho de... Ah, pessoa linda quero dizer. What? Ah, rude. Oh Rock, volta lá para dentro. Oh, ele não está a tentar fugir. Oh. Como é que ele sabia que isto é a saída? Oh mãe, eles estão a aprender. Fugir? Isto não é prisão pessoal. Eles não estão a fugir. Ele estava a tentar escapar só da... Da bela casa que ele tem aqui. Isto é uma bela casa. Ele não estava a tentar escapar porque não há nada... Não há coisa a escapar, não é? Isto é tipo totalmente seguro. É totalmente family friendly. Ele só não tem barco para transportá-lo até lá abaixo. Como é que eu vou levá-lo lá para baixo? É tranquilo. Acho que ele não vai fugir. Espero eu pelo menos. Podemos só dar logo no outro. Mas vamos achar... Ah, ele está a fugir. Oh God. Ok, vamos fechar aqui primeiro. Por agora. Vamos só buscar agora pessoal. Eu fui fazer uma corda também rapidamente. E o que é comida? Eu ouvi dizer que... Muitas das pessoas da ilha da Irmandade tinham vacas com mel. Que é uma bela forma de fazer comida. Para quem não sabe. Apesar de não dar para se tacar. Nós podemos fazer a comida... Podemos fazer o balde de comida... É, sopa, vá, whatever. Como é que ele se chama? Eu não tenho a certeza. Nós podemos ir lá e pedir... Emprestadado. Eu já estou a destruir coisas. Vou assim. Deixa lá ver se nós conseguimos ir lá... Furtar. Não roubar. Nós não roubamos nada. Nós só furtamos. Já temos uma... Já que temos a má fama pessoal. Vamos ter o proveito. Am I right? Ok, bora lá. Descer aqui. Replantar tudo como nós fazemos pessoal. Muito educados que nós somos. Vamos tentar furtar a bela da vaca. Que é tipo uma missão impossível, meu. Pumba. Pumba. Faz-me um filhote. Faz-me o belo do filhote. Onde é que elas estão? Está aqui. Oh, não está não. Onde é que ela está? Oh my God. Coisa linda. Deixa-me tirar ela daqui. A ver se nós conseguimos levá-la. Como é que eu vou puxar daqui para fora? Vamos partir rápido aqui. Oh my God. Ok, ok. Cerca. Nice. Sai rápido. Oh my God. Antes peço e estou a fugir. Ok, ok, ok. Perfeito. Oh my God. Vou-te chamar vaquinha. Espera. Vaquedo. Não. Vou-te chamar... Meu Deus. Olha para isto. Sem futuro. Olha para aqueles olhos negros. Ok. Vamos chamar de... Comida grátis. Não. Tem que ser um pouco mais justo com ela. Vamos chamar de... Limiano. Vamos chamar de Limiano. Eu adoro esse nome. Eu não sei porquê. Faz-me lembrar qualquer coisa. Eu adoro queijo. Vamos levar lá aqui no barco. Espera aí. Transportar lá aqui. Anda cá para dentro, Limiano. Progresso foi feito. Pessoal, já temos a nossa Limiano aqui perto da nossa casa. Temos que arranjar um rito. Uma cena para o Limiano. Um templo do Limiano. Do queijo. Eu não faço ideia. Ele só nos vai dar comida. Portanto. Não vamos meter a carroça à frente dos bois. Ela é só uma vaca. Mas... É uma vaca linda, meu. Vamos chamar a Limiano e vamos ficar por aqui, pessoal. No próximo episódio. E vamos tentar aí fazer coisas com o resto do pessoal também. Acho que vamos enfrentar o dragão em breve. Portanto, temos que preparar isto de ferro. E ver se nós conseguimos matar o dragão. Nem que seja ao suco, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, pessoal. Super gostei. E podem tentar chegar aos 5 mil que estão no episódio e no vídeo. Conto convosco. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.